Tá ficando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, então se tá ficando, já sabe que tá gravando. Nós estamos hoje aqui na correria das corridas por aplicativo. Hoje nós vamos para Guarulhos buscar um passageiro lá. Lembrando sempre que em primeiro lugar é o cliente, né? Do negócio. Primeiro lugar do negócio é o cliente, né? Não é o funcionário, não é o patrão. Agora na vida em primeiro lugar é Deus e em segundo lugar é a família, né? E vamos que vamos. Hoje nós vamos para Guarulhos num Fiesta 1.0 Sedan, né? Um carro muito bom, muito econômico. Tô gostando demais do carro. E nós vamos nele. Um carrinho mais fraquinho, né? Mas, porém, econômico. É um carro que dá um lucro, um custo-benefício. Dá um lucro muito bom aí pra quem trabalha com corridas por aplicativo, né? Vocês têm visto aí que eu tenho feito vários testes aí, né? Com veículos. E hoje nós vamos para Guarulhos num Fiesta 1.0 Fiesta Sedan. E vamos que vamos. Vamos ver o desempenho dele aí na estrada. Antes eu vou fazer o fixo aqui. E daqui de lá, que é o fixo aí pra deixar no Kennedy. E de lá nós vamos para Guarulhos. Eu vou por Andradas, né? E depois, lá em Campinas, a gente pega Dom Pedro, Fernão Dias, sentido Atibaia. Beleza? A gente vai mostrando os flashes aí. Tinha um que saía da luz. Mas eu acho que era só final de semana. É, eu acho, né? Eu acho que não passei ainda, né? Isso. Nem sei se tem mais. Ele descia pra ir pela estrada velha, né? Só pela ferrovia velha. Mas eu nem sei se tem mais. Oi. Meu amor, o Gustavo chegou a te mandar alguma mensagem aí ainda, não? Não, não teve como olhar, não. Tá uma chuva do caramba aqui. Tá chovendo? Então deixa eu te falar. Ele acabou de mandar mensagem pra mim. Sabe que hora que ele vai chegar lá no aeroporto? Hum. Seis e meia da tarde. Você tá brincando. O voo dele. Ele tá, nossa, porque ele tá nervoso. Porque eu falei pra ele que não, não precisa ficar nervoso não, Gustavo. É, a imprevista acontece, fazer o que, né? Eu não falei assim, tô explicando que é o jeito que eu falei. Aí agora, eu não sei, lá da casa da tua mãe pra lá é perto? É, não é muito perto não, mas eu não vou ficar lá, né? Você não vai ficar na tua mãe? Não, eu não vou ficar. Eu vou ficar lá no aeroporto, lá. Então, é isso que eu falei. Porque aí eu falei pro Gustavo, não, não fica preocupado não. Porque eu já vou avisar o Tamar, qualquer coisa. O Tamar fica numa pousada lá pra dar o horário de ir te buscar. Só que eu acho que eu mandei o áudio e logo em seguida eu te liguei. E você vê. Se você quiser ir lá pra tua mãe lá, você vai. E depois você vai pra lá. Porque aí só vai chegar às seis e meia da tarde lá no aeroporto. Então tá bom. Tá bom? Aí na hora que você parar o carro que quer fazer tudo, aí você me liga, tá? Tá bom. Então tá, tchau, te amo. Vixi, acidente. Então é um transporte de rir com tudo cancelado, né? Não vem de lá pra cá, daqui, vai pra lá, que é isso? O cara tá antes da curva ali. Por que não é depois da curva pra fazer a acionada de direção? Então. Mas você viu, tinha um carro que escapou lá. Sim, mas eu falo assim, não precisa juntar nem a tristema do veículo pra poder estar dando uma... É, tá em cima do veículo. Na curva? Se tá na curva, você tem que pelo menos passar da curva aí. Mas não tem esse mesmo. Eu sou até suspeito de falar, viu, irmão? Porque eu sou antipetista. Mas o Brasil tá uma bagunça. E eu vou falar um negócio pra vocês. Não sei se vocês são a favor do Bolsonaro ou não. Eu sou e votei mesmo. Mas ele não vai conseguir governar o país. Porque olha a situação que tá agora. O Centrão é contra ele. A esquerda é contra ele. O PSL é contra ele, que é a maior bancada de deputados... É... Do... Do... Das câmaras... Da câmara dos deputados. Ou seja... Tá todo mundo contra ele. Contra o Brasil. E ele entrou no partido novo. É, ele criou. Alô? Bom dia, Tamara. A Dona Vani. Oi, Dona Vani. Tudo bem? Tudo. A Dona Vani, cheira, mas tá na caixa postal. Ah, então. Hoje ela não tá trabalhando e eu tô em Guarulhos. Mas... Mas eu vou... Eu vou mandar uma mensagem pra ela aqui. Ela vai arrumar alguém pra senhora. A senhora não quer dar uma ligadinha pra mano? Não, uma e meia não dá pra você vir pegar. Não, eu tô em Guarulhos. Ah, tá, desculpe. Ah, então tá. Por favor. Obrigado, viu? Pode deixar que eu vou ver se arrumar alguém pra senhora aqui. Ah, tchau. Tchau. Boa viagem. Obrigado, viu, Dona Vani? Olha onde você já tá aqui, ó. De onde que nós vamos? Mas de onde que tá? Nós vamos parar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mas daí tem que... Olha, você pode ter que pegar aqui. Não, aqui não precisa pegar nada. Porque aqui é só interligação que eles mostram. Mas aqui é porque passa a linha lá dentro, entendeu? Essa ligaçãozinha que eles colocaram aqui é só pra dizer que interligam tudo. Mas chegando lá, você não precisa pegar linha nenhuma. Você só vai pegar a vermelha. Vai pegar a vermelha, viu? Descer lá, né? Fazer a balda de ação. Sentido barra funda, né? Você vai pegar... Nós vamos pegar a tatuapé sentido barra funda. E você vai pra pé. E eu vou continuar... E você desce nas pés. E você continua na vermelha. E eu continuo e vou até o final. Você não vai mudar de treino, viu? Eu vou mudar de treino lá na frente. No final da... Eu vou mudar lá em barra funda. Lá em barra funda eu pego... Pra essa perícia. Que é o final da linha vermelha. Eu, particularmente... Porque todos os dias eu tenho... Quase 15 dias eu tenho feito esse percurso. Particularmente a Cé tem a comparação entre a estação da luz e a estação do Tietê. A movimentação... A tia... Não... A do Tietê e o Tietê também. Ah, é porque lá... Porque você pega só num sentido que você estiver saindo. Você vai do sentido do centro, né? Pra lá. É só um sentido. E é pertinho ali. Então, você embarca e pega... Você fica andando muito ali. E tem estação que você tem que ter esteira que você andava tão grande, né? Ah, não. A Cé, não. A Cé pequenininha. Ah? A Cé eu não achei ela tão grande, não. A Cé... Grande. A da luz aí, não. A da luz aí. E a da luz te deixa um pouquinho perdida. Tem um túnel comprido, né? É túnel, tem um subsolo, tem a saída pra não sei pra onde, tem pra praça. E a outra já te deixa umas ruas lá feias. Tá ali do lado da estação da luz. Tem umas ruas feias ali. Eu andei lá, não gostei não. O centro ali, perto da luz. Muito feio. É. Nossa, e o nojo que é as ruas. É nojo. É nojo mesmo. Então é isso aí, pessoal. Acabamos de deixar aqui o pessoal que veio aí de Blablacar, né? Vocês viram as imagens aí. Nós pegamos um casal em Andradas. O Salatiel, que é o irmão que a gente já corre fixo aí pela empresa que eu presto serviço. Ele precisou vir aqui em São Paulo buscar a esposa dele. E eu também deixei uma encomenda em Atibaia, de uma pessoa que tinha esquecido uma vestimenta lá em Poços de Caldas e pediu pra me trazer aqui em Atibaia. E agora nós estamos aqui em São Paulo e houve uma mudança de planos, né? Coisas que acontecem. O passageiro que eu vim buscar aqui em Guarulhos, infelizmente, atrasou. Ele teve um atraso do voo. Nós agora estamos aqui no centro, na região do Tatuapé, em São Paulo. Próximo ao centro, próximo ao Brás. E nós viemos pra cá porque deixamos aqui o pessoal que nos solicitou o Blablacar aqui na estação Carrão. Pra que eles possam pegar o trem e se locomover para seu local aí de destino. E aí agora pra mim passar um pouco o tempo, até 6 horas da tarde. O voo do Gustavo vai chegar só 6 horas da tarde. Pra passar o tempo eu vou fazer uma visita pra minha mãe. E eu liguei a 99 aqui pra ver se eu consigo pegar uma corrida até lá. Então, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue filmar aí. Ver se a gente consegue pegar alguma corrida. Eu direcionei aqui o destino. Mas eu acho que eu vou ter que reiniciar o sistema aqui. Porque não tá... Não tá... Não está conectando. Não sei o porquê. Pronto. Reiniciamos o sistema aqui. Vamos ligar a 99. Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá pra região de Ribeirão Pires. Daqui do Tatuapé até Ribeirão Pires tem 40 km. Ah, agora conectou. Chamou. Destino em área perigosa. É, aqui não dá pra gente aceitar qualquer corrida não. Estamos no sentido correto. Bora. Estamos aí na região do Corinthians. Salve para o Johnny. Johnny é corintiano roxo. É isso aí, pessoal. Acabei de abastecer aqui, ó. Na Avenida Aricanduva. Posto Ipiranga. 2 e 56. Pelo aplicativo Ipiranga com desconto da Uber. 2 e 56. É um absurdo. Um absurdo. A diferença de preço em poços. Essa diferença chega a 2,99. A 3,09. A 3,09. 3,09. De 2,56 para 3,09. É muita diferença. Com desconto lá no Ipiranga pelo aplicativo cai para 2,90, 2,95 nessa faixa. Um absurdo total. É pessoal, estamos indo lá para a minha terra natal, Ribeirão Pires. E o GPS acabou me jogando aqui pela estrada do Sapopemba. É isso? É a estrada Sapopemba. É... Da época que eu passava aqui para... Para agora. Realmente mudou muito. Está muito mais organizada, né? Está uma estradinha mais... Com asfalto melhor. Tudo cercadinho. Aqui do lado esquerdo, aqui onde tem esse tapume verde. É um... Era um lixão, né? Parece que agora está bem mais organizado. Essa estrada aqui à noite, ela é bem perigosa. E... Falta 12 km para eu enxergar lá. Não é fácil, não. Esse pedacinho aqui é meio complicado, viu? Olha só. Uma estradinha sem acostamento. Limite de velocidade aqui é 40 km por hora. Mas que já foi bem pior, viu? Agora está bem mais organizadinha aqui. Eu nem sei porque o GPS me jogou por aqui. Porque era para ter me jogado por São Mateus. Aí eu saí ali em Capoava. E agora ele vai me jogar por trás da cidade. Ali pela... Da cidade de Ribeirão Piso, pela 4ª Divisão. É um bairro ali. Isso aqui é um aterro, olha. Tudo aí, essa montanha que você está vendo do lado esquerdo aí... É lixão. E... É um aterro, uma espécie de uma barragem. Aqui é justamente o limite de município entre Mauá e São Paulo. É um local bem perigoso. E trecho sem acostamento. É perigoso tanto por risco de assalto, quanto perigoso também com relação ao acidente. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Nós estamos protegendo aí pela... Pela proteção divina, proteção de Deus e vamos embora. Realmente me sinto um pouco tenso nesse local. Eu saí aqui da minha terra natal justamente por causa de violência, né? E é um local que me deixa um pouco apreensivo, mas... Vamos lá. O sacrifício vale a pena, né? Vou visitar meus pais. E isso que é o mais importante. É isso aí, pessoal. Cheguei aqui na minha cidade natal, Ribeirão Pires. Justamente aqui é... É o bairro 4ª Divisão. Não, é isso mesmo. Não achei que eu tinha me enganado, mas não me enganei não. Quando saiu atrás... Atrás da cidade de Ribeirão Pires e... Foi aqui que eu... Que eu nasci. Que é a minha terra natal. Não sinto falta daqui não, porque... Eu gosto de morar em Poço de Caldas. É... Sinto falta, né? Da... Da minha mãe, do meu pai, né? Que eles já estão aí com... Que eles já estão aí com... 72 anos e... E... Mas estão bem de saúde e tudo, quer dizer... Bem de saúde na medida do possível, né? Mas não é uma... Mas não é uma... Uma cidade que... Que eu sinto saudade, não. Aqui é o bairro 4ª Divisão. Eu tô morrendo de fome. Isso sim. Engraçado, aqui nessa... Tem uma estrada aqui. Que tem uma chácara. E nessa chácara o meu pai... E o meu pai, ele... Uma chácara de um amigo deles, né? Do meu pai e da minha mãe. Inclusive, se eu não me engano... Ele é falecido. O dono da chácara, né? E... Foi ali que eu tive o primeiro contato com o carro. Que eu dirigi a primeira vez. Acho que eu tinha aí... Meus 13, 14 anos, né? É, assim... Traz muitas lembranças da minha infância. Mas falar que eu sinto saudade... Eu não sinto, não. Chegamos aqui na casa da mamãe. Nossa, eu comi alguma coisa. Morrendo de fome, cara. Oi, mãe. Abriu? Já abriu aí? Tchau, tchau. E aí, pai. Oi, querido. Que bonito, hein, rapaz. Pai tá sujo. Pai tá trabalhando. Feliz aniversário, pai. Obrigado. Tudo bom? Bem, senhor. E aí, meu pai? Mãe, pai, meu filho. Vem brigar, vamos brigar agora. Não, não tenho coragem de brigar com vocês, não. Não, meu filho, cadê a sua esposa? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tudo, não, santo é pai? Tudo. Tu tá tão bonito, né, meu filho? Só que aqui é por causa dos dirigidos. É? Nossa, eu tô morrendo de fome, pelo amor de Deus. Mas tá acabando minha conta aqui. Eu tô amando. Você me ligou na grana lá, não é cozinha. A gente tá grandão. Meu filho, com quantos quilos? Que é bozinha, banana? Meu filho, com quantos quilos? Não, isso aí é bozinha, o verde gostoso. Vim, com quantos quilos? Já tá bom. Tá com conforto, eu tô bonito. É, meu filho. Muito saudade. Aí tu vai pegar a gente aí no aeroporto. A letra já pode me dar. É, pessoal, essa rua aqui, já subi muito nela. Estudava aqui na escola, aqui, no quarteirão de trás. A EEPG, acho que é isso. Felício Laurito. Agora nós já saímos aqui da casa da minha mãe, de Ribeirão Pires, e estamos indo para Guarulhos, buscar o passageiro. É, pessoal, demos uma pausa aqui, pra trocar a lâmpada, porque a lâmpada no farol queimou. Estamos aqui trocando a lâmpada. Nós estamos em Mauá. Fazer o que, né? É isso aí, pessoal. Já trocamos a lâmpada. Já estamos saindo aqui da cidade de Mauá. E vamos rumo a Guarulhos buscar o passageiro. Hoje foi tudo complicado, hein? Deixa eu pôr o óculos. Hoje deu trabalho, hein? Até a lâmpada do carro queimou. Mas é isso aí. Previstos podem acontecer. O importante é que deu tudo certo. Troquei a lâmpada. Vamos tentar chegar no horário lá em Guarulhos e a nós. Então é isso aí, pessoal. Ó, chegamos já aqui no aeroporto de Guarulhos. Falta 8 km pra gente chegar. Vamos chegar dentro do horário previsto, graças a Deus. É, o voo do Gustavo tá programado pra chegar às 6h30. E nós vamos chegar aí por volta de 6h. Já estamos aí vendo placa de 750 metros. Saída 21 para o aeroporto de Guarulhos. Você, que precisa de transfer, precisa de um translado, um transfer aí pra aeroporto, Viracopos, Guarulhos, Congonhas, né? E qualquer cidade do Brasil aí, nós estamos à disposição, certo? Pode fazer uma cotação com a gente aí, que com certeza você vai gostar do preço, do atendimento, né? A gente faz o possível aí. Tô com cara de cansado, porque hoje não foi fácil. Saímos de Poços de Caldas por volta de 7h30 da manhã, né? Então, bem cansativo. Mas nada impede aí da gente fazer o trabalho. E o acesso para o aeroporto tá bem congestionado. Por hora de pico, né, pessoal? Peguei um pouco de trânsito nesse horário de pico. Na Jacopêssego, né? Que eu tava vindo da cidade de Ribeirão Pires. Então, o acesso aí pro aeroporto é pelo ABC, é pela Jacopêssego, né? Uma avenida importante aí, que liga aí vários pontos da cidade e da grande São Paulo, né? E é isso aí. Quando a gente estiver chegando lá pertinho, a gente filma aí. Vamos atravessar mais esses 6,7 quilômetros aí de baixo de congestionamento. Fazer o quê, né? Faz parte. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no aeroporto. Vamos aguardar aí o nosso passageiro, o Gustavo, né? E é isso aí, pessoal. Precisou de transfer? Pode dar uma ligadinha pro Itamar, pra Michele, que a gente vem trazer você aqui, tá? Hoje nós estamos no aeroporto de Guarulhos. Mas, levamos vocês aí pra qualquer lugar do país, tá? Qualquer aeroporto aí que precisar, estamos à disposição. E é nóis. Isso aí, pessoal. Chegamos no aeroporto. Vamos no... No estacionamento. Agora nós vamos aguardar o meu passageiro. Ele vai chegar... De volta de 6 e meia. 6 e 30. Aí. Aeroporto Internacional de São Paulo. É nóis. Levamos as bagagens. Levamos as bagagens. O que é isso? O que é isso? O que é isso?